Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal com essa bela torta caponata de berinjela Tá simplesmente imperdível Dá muito like nesse vídeo se você já gostou da minha torta Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Não esquece de ativar o sininho pra sempre receber as notificações de todo vídeo que eu postar E bora lá, vamos trabalhar, roda a vinheta e vem comigo! Então pra essa receitinha maravilhosa, primeiro nós vamos começar fazendo a massa, tá? Lembrando que os ingredientes estão na descrição do vídeo, é só você abrir o box de informação, tá? Então aqui pra massa nós vamos precisar de 4 ovos 1 xícara de leite, sempre as xícaras de 200 ml, tá? 6 colheres de sopa de óleo, tô usando óleo de milho 1.5 tablete de fermento biológico, aquele fermento que a gente usa pra fazer pão, tá? 1.5 xícara de queijo parmesão ralado 2 xícaras de farinha de trigo E 1 colher bem generosa de sopa de fermento químico, aquele de bolo, tá? Então vamos lá, primeiro eu vou bater os ovos, pra tirar aquele cheirinho Agora nós vamos acrescentar o restante dos ingredientes Vou colocar o leite, o óleo O fermento, o fermento vai bater no liquidificador, tá? Isso mesmo, gente! Que a receita manda, tá? E o queijo? Vamos bater de novo Prontinho, ingredientes todos misturados Agora nós vamos transferir daqui pra uma tigela E nós vamos acrescentar a farinha de trigo e o fermento químico Primeiro eu vou mexer só com a farinha Misturar bem E a massa já vai encorpando, gente, olha só Vai ficando bem mais encorpada Agora é a hora da gente colocar o fermento Mexe delicadamente agora, tá, gente? Só pra envolver mesmo o fermento na massa Olha a nossa massa como tá, bem consistente agora, né? Então aqui eu tenho uma forma de 35 por 24 Vou colocar isso aqui pra cá Uma forma de 35 por 24, tá? Então nós vamos transferir A gente vai deixar essa massa descansar por 40 minutinhos Diferentemente de uma massa que a gente sova de pão Essa massa aqui, ela ainda fica líquida, tá? Só que a gente precisa deixar descansar 40 minutinhos por conta do fermento Então eu já deixo ela toda certinha aqui na forma Vamos deixar a massa descansar e eu já volto com vocês Enquanto a nossa massa tá descansando, a gente já pode adiantar e fazer a nossa caponata, tá? Então pra caponata nós vamos precisar de 6 colheres de sopa de óleo De novo tô usando de milho Uma cebola picadinha Três dentes de alho Duas berinjelas picadas A berinjela eu já fiz o quê? Deixei ela bem picadinha, coloquei uma colher de sopa de sal Deixei ela descansando por uma hora, tá? Depois fui lá, lavei toda a berinjela Enxuguei bem E esse processo a gente faz pra quê? Pra tirar o amargor dela, tá? Então faz do jeitinho que você costuma fazer Se coloca vinagre, se põe na água Ou só no sal como eu fiz, tá? Aí você fica à vontade Aqui eu tenho 3 tomates sem sementes Meia xícara de ervilha Meia xícara de azeitonas pretas Aqui eu tenho uma colher de chá de sal E uma colher de pimentinha calabresa em flocos, tá? E salsinha a gosto Então vamos pra panela Então aqui na panela aquecida Já vou colocar o óleo Agora eu vou colocar a cebola Vamos refogar até elas ficarem bem burchinhas, tá? Agora a gente vai colocar os dentes de alho Agora a gente já pode colocar as berinjelas Assim que a gente já coloca as berinjelas Já pode colocar os tomates Aí a gente só dá uma misturadinha Misturadinha mesmo, tá gente? A gente não vai ficar refogando isso daqui Porque o forno vai fazer essa tarefa pra gente, tá? Então só dá uma misturadinha Já vou colocar o sal e a calabresa Vou colocar aqui a ervilha A azeitona Já vou desligar o fogo Misturo bem E acrescento aqui a salsinha a gosto Então a nossa caponata tá aqui prontinha Esperando a nossa massa terminar de descansar Então a nossa massa já descansou Vamos ver como que ela tá? Ó A massa não cresce, tá gente? Ela só descansa mesmo por conta do fermento, tá? Então agora a gente vai colocar a caponata sobre a nossa torta, tá? Prova a caponata, vê se o sal tá do teu agrado Senão ainda dá tempo de você arrumar o sal, tá? Arrumar o tempero Então vamos lá Vou colocando aqui de colheradas Porque tem líquido no fundo E eu não quero que esse líquido caia aqui na nossa torta, tá? Então vou colocando assim por cima Gente, o tanto que essa torta fica chique Não sei se você percebeu, né? Geralmente a gente coloca o recheio no meio da torta, né? Já essa torta aqui vai com uma cobertura, né? A parte da caponata Então fica muito bonito Quando você vai comer, parece que você tá comendo uma brusqueta assim de longe, sabe? Fica muito elegante E é uma sugestão muito boa pra festa de aniversário essa torta, viu? Inclusive eu fiz no meu aniversário desse ano E a família aprovou completamente Todo mundo gostou Todo mundo gosta de berinjela aqui na minha família Então todo mundo amou Tenho certeza que a nossa casa também vai ser um sucesso Então gente, a nossa torta já tá pronta, ó Tá bem coberta aqui em cima da massa Agora a gente vai levar no forno a 180 graus Até a nossa berinjela ficar bem douradinha Pronto, pessoal Nossa torta já tá pronta Olha que lindo que ficou Agora com ela ainda quente, ó Você dá uma bela regadinha de azeite, tá? Prontinho Agora vamos experimentar essa delícia Olha que coisa mais linda essa torta, gente Filma aqui de perto, Erick Olha o tanto que ela fica bonita, gente Tanto que ela fica chique Vê se não parece uma brusquetinha de longe, né? Muito legal, né? Então, ó, a torta ficou 50 minutos no forno, tá? Tem o suficiente pra massa ficar bem fofinha A berinjela bem moreninha, bem assadinha Então vamos experimentar comigo, né? Vamos ver Olha aqui Beleza? Vamos lá Nossa Deliciosa Deliciosa Muito macia Olha Que coisa mais linda Massa perfeita, ó Bem macinha Tá vendo a fofura da massa? Berinjela bem temperadinha Se você é apaixonado por berinjela, igual eu Essa torta é resistível, viu? Pode fazer na sua casa Com certeza a sua família vai amar Eu queria agradecer você Por assistir os nossos vídeos, tá? Obrigada pela companhia E pela sua paciência, tá bom? Fica ligadinha aí Que logo, logo Tem mais gostosuras pra vocês Um beijo Uma semana abençoada pra vocês Tchau 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 Tchau